A pergunta é, ainda existe ponto de divisão, está tudo ok? Ou essa briga pode dificultar o PT aí ainda? Olha o Cícero. Essas certezas tinham que ter sido tomadas e encaminhadas diferente antes. Agora não, agora eu acho que o caminho é o candidato, o pré-candidato, buscar a pacificação do partido. A pacificação do partido hoje é muito importante para poder se retomar os caminhos. Então é essa disposição dos membros do partido de ter essa pacificação? Quem tem que buscar isso são as pessoas que são majoritárias hoje no partido. Não cabe os pequenos chegadinhos, tira as algemas que eu me rendi. Não, eu não sou problema, mas o Franzé fala por ele. Eu não posso aqui falar pelo companheiro. Aí eu sou o que estava botando o Dudu de bombeiro. Silas, Silas, já já nós vamos fazer um... Porque eu vou trazer todas as falas e a gente comenta em bloco. Vamos lá. Esse é o que falou o Cícero. Agora, falar em se render e algemas, uma das inteligências conversou com o Deolindo, Deolindo Moura, que está dizendo que ainda não se rendeu, vai se render, eu não entendi direito. Eu acho que tem uma foto também, né? Olha ali. Olha, manchete da Poliex. Eu levei pedradas aqui, vamos ver agora a fala dele. Eu levei pedradas quando disse que ele estava abraçando o Fábio Novo. Deolindo não se rende. Não se rende a Fábio Novo. E aguarda o comando do líder, Franzé Silva. Roda. Nós temos uma reunião marcada para amanhã, né? Com o grupo que estava ali junto com o presidente da Assembleia, Franzé Silva. Nós vamos continuar nessa marcha. Logicamente, vamos aguardar uma posição do Franzé. Eu sou daqueles que voam até o limite. Estamos com ele até o momento em que ele se posicionar. Então, nesse sentido, nós vamos esperar esse posicionamento desse líder, que é o Franzé, para que assim a gente possa tomar a nossa decisão. É, Ari, não se rendeu, não. Ele está dizendo aí. Que vai até o limite. E tem uma foto. Cadê a foto, Apoliana? Está aí na aula já. A Poliex mandou também uma foto ali. Olha aí, ó. Ah, não vão dizer que eles estão brigando. Porque eu disse que ele estava abraçando o Fábio Novo. Explica, Apoliana. Eu não peguei exatamente o momento do abraço, mas foi o momento em que o Fábio chegou lá no Carnac e fez esse cumprimento ao Deolindo. O Deolindo ficou ali meio, tipo, né, vamos nessa, mas não vamos, tenha calma. Segurando o Deolindo pela barriga, né, inclusive. Bem, e tem mais uma fala, é do deputado federal Flávio Nogueira, também um francesista, correto? É, eu devia ter feito essa entrevista depois que ele se reuniu com o governador. O deputado Flávio Nogueira, que também foi perguntado ali, se como é, estamos, agora é Fábio Novo, que ele é do PT. Todos com o Fábio Novo, olha o que que disse Flávio Nogueira. O pai. Eu acho o Fábio um bom candidato, o Fábio está primeiro em pesquisa, não quero tomar nenhum posicionamento agora, porque o candidato será aquele meu, meu candidato será aquele do partido, mas é o PT sempre assim, sempre houve essa discussão, sempre bota a população, para estar sendo a própria militante do partido. Aí o Flávio... Também não posicionou. Vocês entenderam? É a origem do PT. Eu não entendi. Estou dizendo, mas nenhum, aí vocês viram aí que eles não posicionaram. Marcaram outra reunião, né? Foi o Delo que disse que tem outra reunião. Amanhã. É amanhã. Vamos comentar aí o como. Silas. Não decidiram. Eu tenho dito, em outros ambientes jornalísticos, de que não está pacificado, de que Fábio Novo não ganhou o apoio, principalmente da base do Palácio de Caná, que do PT precisa pacificar. Eu até disse hoje, na minha coluna, no meu portal, que o Dudu não é o bombeiro ideal. O Dudu, cara, ele tomou... ele foi quem iniciou a campanha do Franzé. Depois ele traiu o Franzé. Lá no... Traiu? Traiu, porque ele abandonou o Franzé. Abandonou o Franzé. Praticamente foi ele que disse, bora, Franzé, bora, Franzé. O Franzézão entrou e depois ele mudou. Então, botar o Dudu para apagar o fogo, eu acho que é jogar gasolina. Então, eu tenho ouvido algumas pessoas ligadas ao Franzé dizer, olha, o homem lá, se o Dudu estiver no meio... Ele está fora. Você sabe o que eu ouvi hoje de uma pessoa? Se eu vou ser candidato a vereador para tomar os votos do Dudu, porque o Franzé quer. Quem, Silas? Quem? Conta para a gente. Só se me derem mais tempo para me falar da delação. Bora, 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 bora. Já, 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 a gente vai para a delação. Eu não vou dizer, eu vou entregar o cara, eu vou entregar o cara. Não, mas... Ele já foi vereador? Não, ele já foi vereador, é suplente de vereador, vai ter o apoio do Franzé como candidato a vereador de Terezina e não é só um nome, não. O Franzézão deve apoiar dois ou três nomes daqueles que estavam com ele, inclusive não é do PT, inclusive não é do PT. E só o seguinte, eu vou dar a estrutura, mas para vocês correrem atrás dos votos do Dudu. É, rapaz. Sim, Apoliana, e aí? Amadeu, o clima do PT ainda não é o ideal. Eles ainda têm muitos focos de incêndio para apagar. Mas, o deputado Fábio Novo está querendo tomar essa agenda propositiva, que é o que o Rafael quer, debater as propostas para a Terezina. Então, ele já, a gente já viu no fim de semana, ele anunciando o coordenador do seu plano de governo, o professor Washington Bonfim, ele já quer levar a pauta para esse outro lado, porque não interessa ao Fábio que essas questões continuem em voga. Mas, o que eu posso dizer aqui, concordando com o Silas, ainda tem muita coisa para se resolver no PT. Pois não, Franci? Amadeu, a expectativa dentro do PT é que isso estivesse pacificado, ou ao menos no caminho da pacificação, até a próxima quarta-feira, dia 13 de setembro, quando o secretário-geral nacional do PT, o Henrique Fontana, ex-deputado, chega à Terezina para discutir essa questão da eleição municipal no Piauí, com foco especialmente em Terezina e em Parnaíba. Não está pacificado, então, agora o trabalho é para que, inclusive, com a presença dessa figura forte do diretório nacional em Terezina, ele também ajude ao Silas. Quem é? Explique. O Henrique Fontana, ele é o secretário-geral nacional do PT e ele que está coordenando toda a estratégia eleitoral do PT para o pleito do 24. O Henrique Fontana vai convencer esses que falaram aí? Não. Convencer não, mas uma coisa é fato, Amadeu, a decisão não muda mais, tanto que no documento que foi encaminhado recentemente ao diretório municipal, qualquer decisão, nova em relação à eleição municipal de 2024, tem que ser ratificada, tem que passar pelo diretório nacional, então não tem mais o que fazer. O pré-candidato é o Fábio Novo, tem só dois caminhos, ou pacifica e apoia o Fábio Novo, ou se mantém ali afastado do pleito majoritário do ano que vem, não participa da campanha de Fábio Novo, mas são só esses dois.